Jornal da Manhã. Dilma Rousseff toma posse como presidente do Banco dos BRICS, cerimônia realizada em Xangai, na China, contou com a presença do presidente Lula. Moraes, dá cinco dias para a PGR opinar sobre soltura de Anderson Torres. Defesa do ex-ministro alega que liberdade não oferece risco às investigações do oito de janeiro. Ministério Público Eleitoral defende inegibilidade de Bolsonaro. No ano passado, ex-presidente atacou o sistema eleitoral durante reunião com embaixadores. Paulo Cupertino vai a júri popular em São Paulo. Empresário é acusado de assassinar a tiros o ator Rafael Miguel e seus pais. Coreia do Norte dispara míssil balístico em direção ao Japão. Autoridades japonesas chegaram a emitir alerta pedindo que moradores buscassem abrigo. Many milhões do Japão scratch him ao redor a changedg близ Lula Igual. Agora que moradores buscassem